Cresceu o número de refugiados no Brasil em mais de 1.200% entre 2010 e 2014. Ao todo, mais de 7 mil pessoas de 81 países vivem hoje no Brasil nessa condição. Os dados são de um relatório das Nações Unidas. Mas estrangeiros estão escolhendo o Brasil como destino para fugir de conflitos armados e perseguições relacionadas à religião ou a posições políticas, por exemplo. O total de pedidos de refúgio aumentou mais de 930% entre 2010 e 2013. Só este ano, outras 8.300 solicitações foram feitas. A maior parte é de pessoas vindas da África, Ásia, incluindo o Oriente Médio e América do Sul. Nem todo mundo consegue autorização para ficar no país. Mesmo assim, a quantidade de pessoas que obteve a condição de refugiado aumentou. Passou de 150% em 2010 para 2032 só de janeiro a outubro deste ano. Um crescimento de 1.240%. O Brasil tem estado dando uma resposta bastante ágil e muito profissional e com grandes desafios, sobretudo na área dos direitos humanos. E isso tem feito que o número de refugiados tenha se acrescentado muito e tem multiplicado enormemente o número de chegadas das substâncias dos refúgios. A maior parte dos que conseguiram a condição de refugiado no Brasil nos últimos dois anos vem da Síria, país que vive em guerra civil desde 2011. Foram quase 1.500 pessoas. Entre os motivos está uma norma que facilitou a entrada deles no país, além do comportamento solidário dos brasileiros. Nós modificamos a nossa resolução para facilitar a obtenção do visto de turista para essas pessoas que estão vivendo uma situação de generalizada violação aos seus direitos no Oriente Médio para que elas pudessem vir e residir no país. E, ao mesmo tempo, isso fez com que elevasse o número de sírios considerados aptos e refugiados dentro do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós contamos com uma solidariedade muito forte e apoio da comunidade brasileira sírio-libanesa que tem nos ajudado nos processos de empregabilidade, de inserção comunitária e de apoio, às vezes até mesmo psicológico, a essas pessoas dentro do nosso território nacional. E para discutir medidas internacionais para ampliar as garantias de proteção aos refugiados, O Brasil cedia, nos dias 2 e 3 de dezembro, o Encontro Cartagena Mais 30, que vai celebrar os 30 anos da Declaração de Cartagena, um dos instrumentos de proteção a refugiados. Representantes de governos e da sociedade civil de todos os países da América Latina e do Caribe participam do encontro.